Olá, pessoal! Aqui é Fernanda, do Prazer da Literatura, e hoje o canal faz seis meses. E para comemorar essa data especial, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, contando um pouquinho sobre a minha trajetória literária. Vou contar para vocês, então, seis fatos literários sobre mim. Bom, pessoal, então hoje o canal faz seis meses. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito a vocês que assistem aos meus vídeos, que acompanham ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu comecei esse canal de literatura no início desse ano, então, quando eu ainda morava na Holanda. Eu já tinha o blog escrito O Prazer da Literatura há dois anos, dois anos e meio. E eu gosto muito de literatura, eu tenho mestrado em literatura inglesa, um research master também em estudos literários, sou formada em letras, português e inglês. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida, e ainda mais no momento atual. Só que eu senti essa falta de ter com quem conversar sobre as minhas leituras, sobre as minhas impressões e resenhas literárias. Foi por isso que eu criei esse canal, então, para ter um meio de me comunicar com pessoas interessadas em literatura também. E está sendo muito bom, eu estou adorando participar desse universo booktube. Então, eu gostaria de agradecer a todos mesmo por estarem me acompanhando e por ajudar ao crescimento desse canal. Bom, então é isso. Como prometido, hoje eu vou contar para vocês seis fatos literários sobre mim, em comemoração, então, aos seis meses do canal. O primeiro fato literário sobre mim é que eu gosto de ler desde que eu era pequenininha. Eu comecei a ler as revistinhas, os gibis da Turma da Mônica, eu tinha assinatura, então, se eu não me engano, uma vez por semana ou a cada 15 dias, chegava um pacotinho com cinco, seis gibis, e eu ficava doida, já lia. Eu lembro que minha mãe, às vezes, me levava para comprar gibis, e antes de eu chegar em casa, eu já tinha terminado de ler o gibi no banco de trás. Eu também tinha o costume de ir buscar livros na biblioteca da escola. A minha escola sempre valorizou a leitura, a literatura, então, a gente tinha contato, às vezes, palestras com escritores, uma roda de conversa. E eu lembro que foi naquele período, na educação infantil, que eu decidi, então, que eu queria ser uma escritora. O segundo fato literário sobre mim, eu sempre gostei muito de ler, mas a minha paixão pela literatura realmente atingiu outro patamar com a série Harry Potter, assim como muitas pessoas da década de 90, como eu, cresceram junto com o bruxinho, junto com o Harry Potter e a saga dos sete livros. E não foi diferente comigo. Foi a partir da Harry Potter é Pedra Filosofal que eu fiquei realmente fascinada pelo universo da literatura, e buscando livros e novidades. Foi também a partir de Harry Potter, se não me engano, isso foi com o lançamento de Harry Potter e Ordem da Fênix, o quinto volume da série, que saiu primeiro em inglês, e eu não queria esperar que a tradução em português chegasse, então eu comecei a ler os livros em inglês, o quinto, o sexto e o sétimo, e aí, então, outro universo se abriu para mim, o universo da literatura inglesa. Então, eu sou muito grata a Harry Potter e a J.K. Rowling por hoje estar aqui onde eu estou. O terceiro fato literário sobre mim é que eu sou fã de Jane Austen. Jane Austen é uma das minhas autoras preferidas. Eu conheci ela quando eu estava... Ela não, né? Eu conheci a sua obra quando eu estava ainda no curso de letras, português e inglês. Eu decidi escrever o meu TCC sobre Jane Austen e um olhar feminista sobre a personagem Marianne Dashwood, de Razão e Sensibilidade. Gosto muito de Razão e Sensibilidade, orgulho e preconceito mais ainda, mas acho que o meu preferido é Emma. Mas eu devo confessar para vocês que eu não li todos os livros da Jane Austen ainda. Falta ler Persuasão e Mansfield Park. E eu digo para vocês o motivo. Eu tenho os livros aqui em casa, mas eu não quero ler, porque eu sei que assim que eu terminar de ler esses dois livros, eu não vou mais ter nenhum livro inédito da Jane Austen para ler. E isso me corta o coração. Então, eu ainda não estou preparada para terminar de ler todos os livros da Jane Austen. Quarto fato literário sobre mim. Eu gosto de ler todos os gêneros. Eu gosto de ler coisas diferentes, eu leio biografias, leio romance, romance histórico, enfim. Eu leio de tudo, mas eu confesso que o meu gênero literário preferido é fantasia. Especialmente aquelas fantasias épicas medievais. Eu adoro histórias que se passam no universo medieval, tanto realista como mítico, por exemplo, Guerra dos Tronos. Adoro histórias com cavaleiros, guerreiros, batalhas, magia, dragões, né? Um dos meus livros preferidos é O Senhor dos Anéis. Então, a minha paixão vem daí, da minha leitura do Senhor dos Anéis e desse contato com o J.R.R. Tolkien, que é um dos meus autores preferidos também. Quinto fato literário sobre mim. Eu escrevi o meu primeiro livro quando eu tinha apenas 12 anos de idade. Eu escrevi um livro chamado A Magia Natalina. E eu publiquei esse livro, então, em 2006, quatro anos depois, quando eu já tinha 16 anos. E essa história conta mais ou menos o seguinte. O Papai Noel foi sequestrado e então os duendes precisam buscar a ajuda do reino das fadas e do reino das bruxas para tentar encontrar o Papai Noel e salvar o Natal a tempo. Eu sou apaixonada por histórias de Natal. Quando aqueles filmes da Sessão da Tarde, no final do ano, em dezembro, eu sou apaixonada por esses filmes, essas histórias, os contos natalinos de Dickens. E eu gosto, então, de misturar esse tipo de história, esse tipo de narrativa natalina com pinceladas de magia e fantasia. E, por último, número seis, sexto fato literário sobre mim. Eu não acho que adaptações cinematográficas ou televisivas de livros sejam necessariamente ruins. Tem muita gente que diz, logo de cara, o livro é sempre melhor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que haja uma hierarquia entre essas duas mídias, que são, na verdade, duas ou três mídias, se a gente for pensar, né? O cinema, a televisão e o livro. E eu não acredito que uma seja necessariamente melhor ou pior do que a outra. Eu não acredito na questão de fidelidade ao texto. Um filme ou uma série de televisão não deve necessariamente ser fiel ao livro, porque o livro é uma mídia diferente, com objetivos diferentes, características diferentes. O cinema e a televisão têm diferentes características e outros objetivos. Na minha opinião, cada adaptação é uma releitura do livro. Então, é uma nova camada de significado que está sendo dado ao texto original, ao texto-fonte. Então, é por isso que existem tantas adaptações e por isso que a gente continua fazendo adaptações de textos escritos há muito tempo atrás, porque a cada adaptação nós trazemos uma nova camada de significado. Por exemplo, se a gente for pensar em Shakespeare, lá no século XVI, início do século XVII, quantas adaptações de Hamlet já foram feitas? E mesmo assim, cada vez é uma experiência prazerosa, porque é uma nova leitura de um texto antigo. Bom, então é isso, pessoal. Nesse dia que comemoramos os seis meses do canal, eu queria compartilhar um pouco da minha vida literária com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer vocês mais uma vez por acompanharem o canal, pelos comentários, pelas inscrições. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir. E gostaria apenas de enfatizar que eu estou amando ter esse canal, estou amando poder compartilhar as minhas leituras com vocês. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras! E a todos e, é claro, ótimas leituras com vocês.